Bom dia pessoal, tá aí 8 e 11 da manhã, sabadão de feriado, mas eu já tô esquentando o caminhão pra sair, viu? Terminar a passar a segunda demão de tinta lá na garagem, hoje a gente concluiu. Chegando lá eu dou uma gravadinha pra vocês, pra poder vocês estar junto com a gente aí, mais esse dia que já vai. Beleza? Vou dar um pausinho aqui pra tirar o caminhão da garagem. Demais. Beleza? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa parte você vê que é uma diferença de cor porque ainda está molhada. Mas já ficou bonito. Ficou brilho. Ficou maravilhoso, graças a Deus. Olha aí pessoal, graças a Deus estão indo embora. A missão que nós viemos cumprir, nós cumprimos. Graças a Deus. Até a próxima se Deus quiser, tudo de bom e agora é só deixar a Elton Ramo em casa e ir para casa, curtir o resto do sábado e domingo em casa com a família, beleza? Olha um pouco do sol aí para vocês. Cadê? Então, isso foi o nosso sábado, espero que vocês tenham gostado e desejo a vocês uma boa Páscoa. Que Deus ilumine a minha vida, que Deus ilumine a minha vida, a vida de vocês que estão vendo os vídeos, que proteja aquele homem, aquela mulher, menino e menina, que ainda estão na rua achando que não existe pandemia. Que Deus possa proteger vocês e iluminar seus caminhos e sua jornada, tá beleza? Tudo de bom, até mais.